Passava a noite vinha dia, o sangue do negro corria dia a dia De lamento em lamento, de agonia em agonia Ele pedia o fim da tirania Lá em Vila Rica, junto ao Largo da Bica, local da opressão A fiel maçonaria, com sabedoria Deu sua decisão, larará, com flores e alegria Veio a abolição A independência Laureando o seu brasão Ao longe, soldados de tambores Alunos e professores Acompanhados de clarim Cantavam assim Já raiou a liberdade A liberdade já raiou Esta brisa Que a juventude apaga Esta chama Que o ódio não apaga Pelo universo É a evolução Em sua legítima razão Samba Samba, oh, samba Tem a sua primazia Em gostar de felicidade Samba, meu, samba Presta esta homenagem Aos heróis da liberdade Liberdade, Senhor Paz, alma, noite, dia, dia O sangue do negro corria Dia, dia, paz Amém, tornei, amém De agonia, agonia Ele pedia O fim da tia Amém A alegria briga Juntou ao lado da vida No local da opressão Amém A fiela estaria Com sabedoria Que a sua decisão Ará, com flores e alegria Vem a opressão A independência Lá, minha, do seu brazão Longe Longe Soldados e camores Alunos e professores Acompanhados de prains Eu não amo assim Já não vou Se não há de limitar Se não há de limitar Se não há de limitar Esta risa Que a juventude apaga Esta chama Que o aluno não apaga Em um verso E a revolução É a sua legisla Vámonos!